DJ DAPL Tudo tatuado com passagem E os caralho, é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o Tobarão tá desse lado Então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar Só se envolve se for vir pra revoar Agita, velhinho, só ser o meu sócio O bololo vai começar Bota a MD na boca da tua safada Se tiver censura vai ter que dançar pelada Manda ela colar, mas manda vir sem celular Que tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da revoada é o gordinho bololo Se vai ter festa linda, então anima que eu tô Lá só tem chefuxo preparado pro caô Entra Jade, o Melzinho Me anima que é festa linda e o tubarão vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Que é festa linda, que é festa linda, que é festa linda, linda Todo tatuado com passagem e os caralho é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o tubarão tá desse lado Então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar Só se envolve se for vir pra revoar Agita, velhinho, só ser o meu sócio O bololo vai começar Bota MD na boca da puta safada Se tiver censura vai ter que dançar pelada Manda ela colar, mas manda vir sem celular Que tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da revoada é o gordinho bololo Se vai ter festa linda, então anima que eu tô Lá só tem chefuxo preparado pro caô Entra Jade, o Melzinho Me anima que é festa linda e o tubarão vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Anima que é festa linda e o tubarão vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Que é festa linda, linda 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 Todo tatuado com passagem e os caralho é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o tubarão tá desse lado Então anima, me associa Eu decidi que eu não vou me associa